Assim a gente entendeu essas quatro histórias que se repetem aqui em Santa Catarina. Nós convidamos a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, a estar aqui, para a gente entender o que está acontecendo e também qual o planejamento que o governo tem para avançar nessas cirurgias. Secretária, antes de qualquer coisa, a gente está se solidarizando por essas famílias, porque é muita dor. E eu também quero deixar claro aqui, gente, o seguinte, a Secretária veio conversar comigo ao vivo, agora são meio-dia e 28, para responder os nossos questionamentos. E por isso também eu gostaria de agradecer a senhora. Qualquer outra pessoa mandaria uma nota e não estaria comigo aqui para explicar, olhando no olho de quem sofre essas explicações. Então, parabéns e muito obrigado. Secretária, vamos lá. Primeiro, acessando o sistema de algumas dessas pacientes, a gente vê números ali e dias de espera que chegam a assustar. Em um dos casos, estou aqui com o sistema, 4.421 dias de estimativa cirurgia para o Hospital Celso Ramos. Esse número do sistema da saúde, ele é verdadeiro, secretária? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia aos nossos pacientes que ainda aguardam na fila de espera para os procedimentos cirúrgicos. Esse sistema, ele não corresponde com a realidade, mas existe uma lei que é no único estado que existe, que é para fazer previsão de dias de espera e a gente tem que cumprir, porque ele é acompanhado pelo Ministério Público. O que nós, a Secretaria de Estado da Saúde, por determinação do governador Jorginho, estamos fazendo? Nós habilitamos 13 novos serviços. Quando nós chegamos em 2023, nós tínhamos 18 serviços que faziam as cirurgias de alta complexidade, que são as cirurgias de quadril, ombro e joelho. Então, agora nós temos 31 serviços. Nós, a partir do mês que vem agora, nós vamos sair da planilha de Excel, que é a agenda cirúrgica acompanhada pelos hospitais, tanto os públicos quanto os filantrópicos, era uma planilha, a partir agora da competência... Planilha, secretária? Planilha de Excel, sim. Nós desenvolvemos um software e a agenda passa a ser uma agenda eletrônica. Outra situação que vai acontecer, e para alguns isso será pesado, mas nós temos que tomar essa decisão, por mais dolorida que seja. Os pacientes que disserem, não quero agora, ou se ausentarem do procedimento cirúrgico sem ser, por motivos clínicos, nós vamos passar por uma segunda fila. Eles não vão deixar de existir, mas a gente não pode continuar com taxas de 30% de ausência nos serviços de saúde, porque se eu falto, eu comprometo um desses outros pacientes que estão na fila após a minha colocação. Então, uma fila paralela com relação aos pacientes que dizem, não quero agora, ou que se ausentam do procedimento cirúrgico sem uma explicação clínica. A explicação clínica é, estou hipertenso, estou com a pressão alta, não tenho condições de operar, é uma decisão clínica daí dos profissionais que vão fazer o procedimento. Reajuste da tabela. Tem procedimentos da ortopedia que nós saímos de R$ 1.700 e fomos para R$ 10.000, com recursos, a grande parte deles do Tesouro do Estado de Santa Catarina. O R$ 1.700 o Ministério manda, ou R$ 2.400 quando é duas vezes a tabela, e nós estamos complementando com o restante para quê? Para ampliar a oferta. Só um comparativo que a gente já conseguiu ampliar de ofertas, nós saímos no comparativo de janeiro de 2022 a janeiro de 2024, com 192% de aumento nessas cirurgias, porque as cirurgias ortopédicas são as mais complexas, porque também dependem de leitos de UTI. Eu não posso pôr um paciente idoso numa cirurgia de quadril, que é uma cirurgia de maior risco, que o médico também precisa que neste hospital eu tenha UTI, porque se tiver intercorrência, o paciente vai precisar de uma vaga de UTI. Então, agenda eletrônica a partir de abril. Reajuste dos procedimentos que nós estamos chamando de tabela Santa Catarina, que para alguns casos chega até 12 vezes a tabela do Sistema Único de Saúde. Ampliação das unidades prestadoras, de 18 para 31 unidades hospitalares, prestando serviços de ortopedia. Nos próximos dias, todos esses pacientes da fila de espera passarão também, e isso a gente quer já, não posso prometer para abril, porque tem todo um processo que está sendo concluído de licitação, para uma consulta prévia com médico especialista por telemedicina. Por que, gente? Porque parte dos pacientes que estão na fila, eles não deveriam estar na fila, porque a prescrição vem da unidade básica de saúde de um clínico geral, então também vamos ter a qualificação da fila. E sim, os pacientes que têm o seu quadro clínico alterado, Fernando, a gente precisa que a unidade de saúde faça alteração do quadro clínico, para que ele não permaneça no azul ou verde, e o quadro clínico já se foi alterado. Pois é, um dos questionamentos, secretária, é justamente esse, né? Tem caso aqui, pode trazer as nossas pacientes para o telão? Tem caso de paciente que está há um ano sem avançar na fila, embora ela tenha médico externo que indique que a situação dela é grave, e até mesmo o próprio posto de saúde, como a senhora colocou, já indicou uma situação grave do procedimento, enfim, do problema de saúde. Ele precisa alterar, obrigatoriamente, se mudou o quadro clínico, as centrais regionais de regulação, junto com as unidades de saúde, precisam realimentar o sistema, o sistema ele é frio, hoje ele vê uma prescrição de uma determinada data, o médico regulador fica baseado naquela prescrição. Os casos que a gente viu, se alterou o quadro clínico, que provavelmente alterou, com certeza, eu sou profissional da área da saúde, não sou uma mulher insensível e compreendo a dor dos pacientes, certo? A gente precisa também alterá-los na fila, porque sim, tem casos que com o tempo eles estão comprometidos. Então, essas ações que nós já fizemos e que estamos fazendo, algumas delas serão duras e mal interpretadas, quando a gente diz retirar da fila, não é apagar aquele paciente que não compareceu, não é nada disso, por favor. Mas é, se você faltou já duas vezes, ou eu não quero agora, nós vamos colocar numa lista paralela para a gente poder avançar na lista dos pacientes que precisam e desejam fazer o seu procedimento. Lembrando também, tem mais uma coisa, tá? Eu vi um caso de Chapecó. De Chapecó não tem que vir para Florianópolis, gente. Nós estamos, inclusive, lá numa grande ação no hospital regional, porque temos capacidade de operar muito mais naquela unidade hospitalar, os relatórios ficarão prontos nos próximos dias, e nós precisamos otimizar muito mais o centro cirúrgico do hospital regional do Oeste para a gente garantir o atendimento ao Rio de Oeste. Na regulação, secretária, qual o plano para tentar agilizar essa regulação para que a validação do estado mais crítico seja de forma mais rápida e essa pessoa avance na fila? Como eu falei e repito, uma das pacientes está um ano sem avançar, sem mudar de grau clínico. O que a senhora pretende na regulação? A teleconsulta, na regulação. Então, todos os pacientes que estão na fila, lembrando, né? Nós tínhamos 105 mil pacientes na fila para serem operados e 117 mil para entrarem nesta fila cirúrgica. Então, o volume passava de 220 mil pessoas aguardando um procedimento cirúrgico. E os pacientes que foram entrando durante todo o ano de 2023. Então, a teleconsulta vai fazer uma qualificação da fila e sair da planilha de Excel, que era o que nós tínhamos, para um sistema eletrônico vai nos permitir o acompanhamento mais rigoroso do respeito aos pacientes que estão na fila em cada unidade hospitalar. Muito obrigado. Obrigado pelas explicações. A senhora acredita que nos próximos seis meses o volume de cirurgias deve crescer em quantos por cento depois de todas essas medidas adotadas? Os indicativos já estão mostrando os resultados. Só na ortopedia nós crescemos, repito, comparativo a 22, neste início de ano, 192%. Ou seja, a fila passa a rodar melhor, é claro. Agora, a gente tem outros fatores que nós temos que cuidar, né? Nós estamos tendo taxa de ocupação de acidentes muito mais elevadas. A gente pode, num outro momento, te mostrar o número de cirurgias ortopédicas, de urgência e emergência que a gente avançou no estado de Santa Catarina. Especialmente no regional, né? No regional, né? Isso. E nas outras unidades também, né? Então, o aumento de cirurgias de urgência e emergência em função dos traumas, em especial nas nossas rodovias. A questão da dengue, que está ocupando os leitos de hospitais. E aí eu queria te pedir um segundo, Fernando. Por favor, fica à vontade. Porque isso é muito importante. Nós precisamos, nós conseguimos que Santa Catarina, o sul do país, recebesse a vacina da gripe com 15 dias de antecedência, em comparativa a todos os demais anos anteriores. Então, as vacinas já estão disponíveis em cada unidade de saúde dos nossos municípios, equipe técnica qualificada. Então, o público-alvo, em especial, profissionais da saúde, os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos professores, procurem e façam a vacina da gripe, porque você vai estar evitando, muitas vezes, de ocupar um leito hospitalar, nos permitindo, então, operar muito mais. Muito bem. Bom, secretária, esse assunto a gente está fechando por aqui. Vou pedir para que a senhora continue com a gente aqui no estúdio, porque agora a gente precisa avançar para a dengue, que é outro ponto importante. A gente vai falar de vacina. Mas, para a gente fechar, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui, por vir explicar para a gente o que a senhora está planejando, o que vai acontecer no futuro, e, principalmente, responder essas pessoas que estão em casa, não assistindo, muitas vezes, com dor, sem saber o que está acontecendo, e querendo explicações, respostas. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui presencialmente. É muito importante para nós e para essas pessoas quando um representante do governo vem aqui para falar com elas. Então, é muito importante você aqui com a gente, secretária, é muito importante a senhora com a gente aqui hoje. Esse é o nosso papel. E, secretária, para ser bem justo, gente, acho que quem assiste o SBT sabe que a gente é justo. E o seguinte, a secretária pegou uma fila gigantesca de cirurgias que estavam represadas por conta da pandemia, a gente contou aqui, uma tentativa de um mutirão que muita gente critica, pô, mas não zerou conforme o governador prometeu, mas o que avançou, já desafogou muito a fila de espera e era uma tarefa muito difícil. Então, secretária, a única coisa, a gente conhece o trabalho da secretária, que a gente pede aqui em nome dessas pessoas é agilidade, porque a gente sabe que competência a senhora tem para fazer, mas que faça isso de forma rápida, porque esse povo de casa está esperando a secretária. Com certeza. O governador Jorginho nos determina todas as semanas essa tarefa, é o que a equipe da secretaria junto com a Rede Hospitalar Prestadora de Serviços do SUS está fazendo no nosso estado. Para a gente ter ideia, gente, nós operamos hoje, dados de ontem, encerrados ontem à noite, para a gente poder estar aqui hoje, 250 mil pacientes. Isso não é pouca gente, gente. Eu sei que tem pacientes da ortopedia, a gente nunca negou que os procedimentos mais complexos eram da ortopedia, mas só para a gente ter ideia, no câncer, nós saímos de 48% dos pacientes atendidos em até 60 dias e já chegamos a 80% dos pacientes em até 60 dias. Então, é uma caminhada complexa, mas eu tenho certeza que a gente avançou em muito e a gente precisa avançar muito mais. Bom, a gente vai seguir agora, nós vamos assistir juntos a reportagem feita agora pela manhã, porque a Secretaria de Saúde lançou na Defesa Civil um novo aplicativo que deve, né, secretária? Auxiliar o corpo médico catarinense no combate à dengue. A gente assiste junto e volta para comentar, inclusive, atenção, porque tem informação nova com relação à vacina da dengue. Rodolfo. Tecnologia adotada pelos estados do sul e sudeste do país. O aplicativo deve ser incorporado às unidades de saúde e o objetivo é que os 295 municípios passem a registrar de forma ainda mais precisa os casos e tratamentos de dengue realizados na região. Essa ferramenta, a gente discutiu ela na reunião dos governadores do sul e do sudeste. O estado do Rio de Janeiro tinha essa ferramenta e disponibilizou, então, para o conjunto dos estados, em especial para os profissionais da área da saúde, do apoio ao diagnóstico dos casos suspeitos de dengue, porque é muito importante percebermos todos os sinais e sintomas e iniciarmos rapidamente com o tratamento, mesmo antes do resultado dos exames. Ele não precisa ser baixado para o celular, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de aparelho, é uma página da internet que faz a classificação de risco dos pacientes com dengue e, então, o profissional de saúde que está atendendo aquele paciente consegue indicar a melhor conduta, se ele vai precisar receber líquido em casa, se ele vai internar e, a partir daí, orientar esse paciente e tratá-lo dentro do protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. O novo aplicativo apresentado na Defesa Civil do Estado surge como uma nova estratégia para monitoramento dos pacientes e apoio das equipes médicas que lutam no combate à dengue. Esse lançamento acontece em um dos anos mais nocivos para o Estado quando o assunto é dengue. Os casos prováveis só este ano aumentaram cerca de 380%, se comparado com 2023. Tivemos um aumento significativo de casos, mas, graças a Deus, conseguimos manter o número de óbitos e temos avançado durante todo esse período com apoio financeiro e apoio técnico ao conjunto dos municípios. Dos estados brasileiros, Santa Catarina é o sexto com mais casos de dengue confirmados. A previsão é que o aplicativo seja incorporado ainda hoje ao sistema de atendimento. Com a expansão da informação, a Secretaria pretende atuar estrategicamente nas cidades mais afetadas. A gente consegue também acompanhar os acessos verificando quais locais estão usando mais que pode significar que aquele local está tendo um número maior de casos. Muito bem. O aplicativo novo promete cuidar melhor dos casos de dengue. Exatamente. Ele vai ajudar as equipes de saúde a classificar melhor os pacientes com suspeita de dengue. Então, a gente pede a todos os profissionais que utilizem e agradece a participação de todos os municípios porque é com a soma de esforço dos municípios e do Estado e a sociedade civil que a gente reduz os casos de dengue no nosso Estado. Bom, a informação de agora cedo é que o Estado não teria mais vacinas da dengue para repassar aos municípios. Nesse momento, a informação mudou? Atualiza para a gente ao vivo aqui, secretário. Mudou sim. Inclusive, durante este trabalho que nós realizamos lá na Defesa Civil, a informação que nós tínhamos, baseada nas reuniões que aconteceram na última quarta e quinta-feira em Brasília, é de que nós teríamos apenas vacina para o conjunto dos 13 municípios definidos já pelo Ministério da Saúde da região de Joinville. Mas durante, inclusive, todo esse trabalho que estávamos realizando, chegou uma informação de Brasília, que já deve estar também circulando e vocês já receberam isso. Obrigada por essa oportunidade. Também os municípios da Grande Florianópolis deverão estar recebendo as vacinas da dengue. Nós estamos aguardando, então, a nota técnica do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, para trabalharmos junto com os municípios da Grande Florianópolis, que deverão estar recebendo, então, doses de vacina para a dengue. Então, vai ter vacina na Grande Florianópolis. E agora, uma última informação que chega para a gente aqui, a Prefeitura de Biguassu, secretária, ela declarou que está mudando o procedimento de exames da dengue pela falta de kits e do antígeno que usa para fazer o exame. Isso, de fato, está acontecendo? Está faltando esse insumo para fazer exames da dengue aqui? Quem manda os insumos para nós no LACEM é o Ministério da Saúde, mas a gente também tem o nosso LACEM com uma ata de registro de preços da Secretaria de Estado da Saúde. A indústria está dizendo que, para aquela metodologia, não teria, então, o nosso LACEM, que é o Laboratório Central de Saúde Pública, já mudou a metodologia. Só que é muito importante a gente lembrar, gente, que o teste rápido para a dengue não tem a mesma eficácia que o teste rápido do COVID. Entendi. Então, mesmo que o exame der negativo para a dengue e o paciente tiver sinais e sintomas, por isso que é muito importante a utilização deste aplicativo, a gente precisa da conduta clínica para tratar a dengue, porque nós já perdemos pacientes, pelo estudo dos óbitos, que deu negativo o teste rápido e era a dengue e a criança, o paciente não foi hidratado conforme necessário. Secretária Carmen, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, sucesso do seu trabalho, o sucesso da senhora e a saúde do povo catarinense. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.